Você tem um jeito diferente de falar, você tem um modo diferente de agradar, você tem Que me faz tanto bem, você tem um jeito diferente de abraçar, você tem um modo diferente de beijar, você tem Que me faz tanto bem, quero fugir e não posso do fogo do seu olhar, quero evitar os seus beijos Mas logo me deixo beijar, porque é mais você tem um jeito diferente de abraçar, você tem um modo diferente de beijar, você tem Que me faz tanto bem Música Fogo do seu olhar, quero evitar os seus beijos, mas logo me deixo beijar, porque você tem um jeito diferente de abraçar, você tem um modo diferente de beijar, você tem, que me faz tanto bem. A CIDADE NO BRASIL